Música Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meu nome é Cristiano Vocês estão aqui no nosso canal CrisGamer, e aí pessoal, mais um desafio aqui pra gente, mais um vídeo de reconstruindo E estamos com mais um gigante europeu, o tradicionalíssimo Milan E aí galera, eu acho que é o melhor momento pra gente fazer a reconstrução aqui do Milan Time extremamente tradicional, né pessoal? Um dos maiores campeões italianos O time tem 19 títulos de campeão da Itália, é um clube campeão do mundo 7 títulos de Champions League, né pessoal? Tradição é o que não falta O time na vida real é o atual campeão, né? Então na temporada passada eles venceram o campeonato italiano Mas nessa temporada as coisas começaram a desandar, né pessoal? O time vem de uma goleada absurda pra Lásio Perdeu a final da Copa da Itália lá pra Inter de Milão por 3 a 0 O goleiro manhã tá lesionado, né? E o tataro sano, eu vou falar pra vocês, não dá, né galera? Não dá O elenco do Milan é bom, tem bons jogadores, mas eu acho que é o momento ideal pra gente fazer a reconstrução aqui desse gigantesco clube Não só, né? Reconhecendo na Itália, mas como no mundo todo, né galera? Então esse vai ser o desafio do vídeo de hoje Já conto demais, pessoal, com a audiência de vocês Então, desde já, um bom fim de semana pra todo mundo E aí, quem é novo no canal, tá chegando aqui pela primeira vez? Vamos se inscrever no canal, galera Vamos tentar chegar o mais próximo possível aí dos 3 mil Ainda nesse mês de janeiro, eu acredito Então, quem é novo, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal Tem vídeo aqui todo dia, né pessoal? Pra quem, eu sempre relato em alguns vídeos, né? Eu tenho uma rotina bem corrida, então eu tô mantendo aqui a média de todo dia ter vídeo Então tô me esforçando bastante, então conto de verdade com a ajuda de vocês Quem tá gostando do conteúdo, inscreva-se no canal, compartilha o vídeo Ajuda bastante aqui a gente, né pessoal? Então, bora lá conhecer o elenco do Milan Que a gente vai ter um certo trabalho aqui, né pessoal? O campeonato italiano tá bem disputado Mas eu acho que é o momento ideal pra fazer a reconstrução desse gigantesco clube europeu, né? Então, bora lá conhecer o elenco do Milan Então, vamos lá, galera Começando, apresentando o elenco aqui do Milan E aí, enquanto eu for passando os jogadores aqui, né pessoal? Até uma novidade que vai ter em breve aqui no nosso canal, né? Então, tô preparando algumas coisas bem legais Até por questão de interação entre mim e vocês aí, né? Sempre tem pessoas aí que estão em basicamente todos os vídeos, né pessoal? Então, tô preparando um canal no Telegram aqui pro nosso canal Onde a gente vai trocar uma ideia, um grupo de WhatsApp também Então, vai dar pra gente conversar ali todo dia, diariamente, né? Porque, como é muito corrido aqui a rotina pra mim, né? O Instagram, realmente eu não mexo muito, né pessoal? Mas aí, vou começar a aderir ali o Instagram também Então, algumas pessoas já até mandaram mensagem lá A gente troca ideia de vez em quando Então, quem quiser, pode chamar lá Às vezes eu demoro pra responder Mas é devido aos compromissos, né pessoal? Então, às vezes eu nem entro no Instagram Então, é por isso que às vezes É... Tem mensagens lá que eu vou responder só depois, né? Porque eu não vi no momento em que ela chegou Mas fiquem tranquilos Que tem muita coisa bacana aí no nosso canal chegando Então, principalmente pra quem é novo, né? Tá chegando aqui pela primeira vez Bem-vindo ao nosso canal aqui Vídeos todos os dias E tem muito conteúdo de FIFA aqui pra todo mundo, né galera? Então, vamos lá Tô passando o elenco aqui do Milan Começando aqui pelo gol, né pessoal? A gente tem o Manhan que tá lesionado na vida real Mas ele é um baita de um goleiro Então, um goleiro aqui a gente tá tranquilo Depois a gente pode trazer só um reserva Porque o Sinceridade O Tataro Sano, meus amigos Não é dos meus prediletos, não Então, com ele não vai dar mais A gente tem o Manhan aqui Lateral esquerda A gente tá excelente aqui com o Theo Hernandes Pra mim, modesta opinião É um dos melhores laterais esquerdos da Europa, né? A gente tem o Alfonso Davies ali Que é muito bom Que eu acho que é o melhor Mas o Theo Hernandes, pra mim, é excelente, galera Eu, como torcedor do Manchester United Eu queria ver esse cara aqui no meu time Porque, sinceridade, eu acho ele muito bom Ele pode pegar de meia esquerda também Ele é muito bom Na zaga, galera O que eu tô pensando em fazer? Eu penso em trazer pelo menos um jogador Pra gente jogar com o Tomori Por quê? O Kijair é bom zagueiro Mas já tem seus 33 anos E aí a gente tem dois garotos aqui O Theo, que chegou E o Gábia São dois bons jogadores São, né pessoal? Mas aqui é um vídeo de reconstruindo Então a gente precisa de jogadores prontos Principalmente Pra disputar o campeonato italiano Aqui com o Milan Pensando em título, né? Então vamos atrás de um zagueiro Já é uma posição que a gente vai buscar Lateral direita também, galera Nem o Calabria Nem o Florenzi Me convence E aí o deste Tá emprestado aqui Mas até hoje Desde que saiu do Ajax Foi pro Barcelona Tá no Milan agora Mas até hoje Não mostrou futebol Pra tá nesses grandes clubes, né pessoal? Foi muito bem no Ajax Mas é um jogador ainda Que não se provou Então eu não confio Em nenhum desses três E vou trazer um baita lateral Aqui pra gente Meio campo Aí sim Ótimas opções Tonale Sensacional jogador, né? O novo Pirlo Benacer Eu acho muito bom, né? É um bom meio campista Tem o Pobega aqui Que é jovem É bom Tem o Krunic aqui Que pro banco de reservas Tá ok E a gente tem o Vranck Que tá emprestado aqui Que é bom jogador O Adly é talentoso Né pessoal? E aí galera Que que eu vou fazer aqui? O Brahim Dias Sinceridade Eu achei que o Milan Já tinha comprado ele, tá? Pelo menos aqui no FIFA Ele tá emprestado Então eu vou buscar um cara aqui Pra ser o nosso camisa 10 De responsa Já vou dar uma dica aí galera É um jogador que joga Mais pelos lados do campo Mas a gente vai fazer Uma mágica com ele aqui Vocês já devem até saber Quem é Eu vou trazer um jogador Que é bom É português Mas a gente vai trocar A posição dele E vocês vão ver O que que vai acontecer Galera E aí lá no ataque A gente tem Rafael Leão Tem uma garotada Muito boa de bola Aqui galera O Decatelari Né? O Belga Assim como o Salah Makers Né? São dois jogadores bons Eu vou apostar Nos dois galera E aí Essa primeira temporada Eu sou muito fã Do Ibra Então eu não vou trazer Centroavante Vamos ficar com Giroud E Ibrahimovic Mesmo Aí na próxima A prioridade total Vai ser um Centroavante Né pessoal? Então Vamos lá Fazendo uma análise Aqui rapidamente O time do Mila É bom Mas pensando em título E pensando em Champions League O que que a gente vai atrás? A gente vai atrás De um zagueiro Vamos atrás De um lateral Direito Vai ser as duas prioridades Se for possível Eu vou trazer um meio Campista aqui Que é um jogador Que joga pelo lado Joga pela lateral E joga no meio campo Galera E aí lá no ataque Vamos apostar na garotada No leão Nos belgas E vamos deixar o Ibra De centroavante Porque eu sou muito fã Galera E na segunda temporada A gente vai atrás De centroavante Então Vamos lá A janela de transferências Vai começar Vou trazer três Pelo menos Três grandes reforços Aqui pra gente ir pra temporada E daqui a pouco Eu tô de volta E vamos lá então Meus amigos O Milan É um gigante Né galera E pra isso A gente tem que pensar grande Então trouxemos Um zagueiro francês Aqui Vindo da Alemanha Do Leipzig Simacan Vem pra fazer Uma baita dupla De zaga Com o Tomori Né pessoal Essa zaga aqui Eu tenho a intenção Desses caras Evoluírem muito Eu acho que vai ser Muito bom E aí Vamos dar um chapéu Ali no Tottenham Que tá indo Com tudo atrás Do Pedro Porro Né pessoal É um lateral Muito bom Mas o Milan Convenhamos É um clube muito maior Tem muito mais expressão Que o Tottenham Né Então a gente Na vida real O Tottenham Tá praticamente Fechando com ele Mas aqui A gente vai Digamos Entre aspas Invadir Essa negociação Tomar a frente Ali Negociar com o Sport Então a gente Traz aqui O Pedro Porro Pra ser o nosso lateral E a magia Aqui vai ser O Rafael Guerreiro No nosso time Galera Quem é Fifeiro Nato Aí já sabe Que o Rafael Leão É um baita jogador Por que galera Primeiro que ele é Polivalente Ele joga de meia Joga de lateral E joga de armador E gravem aí A gente tá trazendo ele aqui 82 de overall Né pessoal 82 Então com esses três reforços A gente vai pra temporada Com Manhã no gol Simacan vai jogar Ao lado do Tomori Theo Hernandes E o Pedro Porro Vai pra lateral direita O meio campo A gente vai No 4-3-3 Com Tonale E Benacer Fazendo a contenção O Guerreiro Eu vou colocar O Rafael Guerreiro De armador Pessoal Por que? Primeiro porque O Brahim Dias Não é nosso Ele é emprestado E segundo Gravem isso 82 de overall No início da temporada Eu vou simular Aqui até o final Eu tô treinando ele Pra mudar de posição Ele vai trocar Pra posição De armador De meia armador E vocês vão ver O up de overall Que esse cara vai ter Galera A magia Vai acontecer O ataque Muito bom Com Rafael Leão E Decatellari Na ponta E vamos de Ibra Lá de centroavante Porque o Ibra É monstruoso Né galera Então bora lá Esse é o time Comentem aí Gostaram das contratações A gente vai ter O objetivo aqui De continuar Ganhando O campeonato italiano Já que a gente É o atual campeão E vamos tentar Voltar A conquistar A Europa Novamente Né pessoal Será que a gente Vai conseguir Esse vai ser O objetivo Desse reconstruindo Então bora lá Vamos avançar Pro final aqui Da temporada E vendo o que vai dar E vamos lá Galera Tô chegando aqui No final da temporada Já mostrando Os últimos resultados Aí pra vocês Galera Sinceridade Meu sinceridade Acho que o nosso time Fez Uma Baita temporada Galera Beleza A nossa moral Tá verdinha Ali Então É bom sinal Já vamos começar Vendo as artilharias Vamos lá É Lautaro Martínez Né Só pra variar O Pedro Será que é o Pedro Do Flamengo Que tá aqui na Lazo Caras Ele foi artilheiro Com 20 gols E aí Olha isso Galera O artilheiro Do nosso time Foi o Decatelare Ele fez 20 gols Depois disso Foi o Rafael Leão Com 15 Será que o Ibra Não apareceu Na lista de artilharia É Aliás É Exatamente Não apareceu Decepção Mas beleza Lautaro Martínez Foi artilheiro Mas vamos ver As competições Galera Vamos ver o que Que deu Vamos ver Vamos ver Let's go Olha a campanha Que a gente faz Na primeira temporada De reconstrução Galera O nosso time Venceu 25 jogos Empatou 11 E perdeu apenas 2 Perdeu apenas 2 jogos Em todo campeonato 79 gols feitos 43 sofitos 36 de saldo 86 pontos Que campanha Galera Que campanha E aí Só fazendo adendo Aqui né Seria uma temporada Para o Milan Tentar manter Uma certa hegemonia Já que a Juventus Perdeu pontos Pessoal A Inter de Milão Está irregular E o Napoli Que vem fazendo Uma boa campanha Na vida real Então Eu sinceridade Na vida real Eu estou torcendo Para o Napoli Ser campeão Já que o time Meu preferido Na Itália É a Roma Mas a Roma É complicado O Mourinho É bom Mas ele tem Umas decisões Meio complicadas Está querendo liberar O Zaniolo É até um cara Que a gente Vai atrás Também Que o Milan Está interessado No Zaniolo Mas isso é Para depois Vamos lá Focar aqui Que a gente Conseguiu O campeonato Italiano Ou seja Então a gente Era o atual Campeão Mantivemos O trono Beleza Mais um título Para a gente 20º título No total Olha a Supercopa Da Itália Deu Milan Ganhamos Da Inter de Milão E na Copa Da Itália Vencemos O Napoli Galera Tríplice Coroa Na Itália Vencemos Tudo Vencemos Tudo Que era Possível Primeira temporada E que baita Campanha Tiramos Atalanta Alásio E o Napoli Na final Tudo Que era Possível Ganhar Na Itália A gente Ganhou Galera Vamos ver A Europa Agora Real Madrid Campeão Da Supercopa Vamos deixar Champions Por último Inter de Milão Europa League A Conference Deu Vila Real Só para variar Agora vamos ver A Champions Champions Deu Baita final As oitavas De final Da Vida Real Foi a final Aqui O Liverpool Venceu Vamos lá A gente passou Olha isso Galera A gente passou Em primeiro E o Chelsea Nem passou Da fase De grupos Que vexame Oitavas De final Beleza Passamos No Leverkusen Quartas De final Eita Paramos No Real Madrid Galera Paramos No Real Madrid Quartas Aqui Entre dois Dos maiores Campeões Infelizmente É Mas a temporada Foi muito Boa Tríplice Coroa Na Itália E quartas De final De Champions Tá bom Demais Primeira temporada Nossa De reconstrução Mas agora Eu quero ver A evolução Do time Galera Meu Deus Pessoal Olha o Rafael Guerreiro Olha o Rafael Guerreiro Galera Olha esse time Sinceridade Não tem nem muito O que mexer O próprio Ibrahimovic Segurou As pontas Do viral Caramba Galera Vamos deixar O time Desse jeito Mesmo A próxima temporada A gente vai Atrar só De um centro Avante Porque Olha o Ibra Com 41 anos Ele tá segurando O overall Vamos lá Destaque aqui Da temporada Decatellari Ganhou 6 de overall 6 de overall 27 gols E 14 Rafael Leão 25 barra 5 Origi Olha isso 17 gols Ibrahimovic 12 Galera O cara O cara tem 82 de overall Com 41 anos Pessoal É um monstro O Jihou Pelo contrário Só foi caindo De overall Muito mal Meus amigos Olhem esse Rafael Guerreiro Conforme eu falei Para vocês Treinei ele Para virar Meia armador E o cara Simplesmente Em uma temporada Upou 7 pontos De overall O cara saiu De 82 E foi Para 89 De overall Galera Esse Rafael Guerreiro Aqui É fora de série Sinceridade Eu nunca vi Um jogador Em que a gente Troca de posição E o cara Eleva tanto O overall Igual ele Pessoal Se vocês souberem De outros Jogadores Assim Até comentem Aí no campo De comentários Que eu vou usar Eles nos reconstruindo Então eu quis Trazer o Rafael Guerreiro Aqui justamente Para mostrar isso Para quem não sabe Contrate ele E transforme ele Para meio campo Armador Que o cara Upa de cara 7 pontos De overall Galera É muito Fora da curva Pedro Porro Baita lateral Simacan Aqui também Muito bem No quesito Overall Aqui O Maian Já bateu 90 Impressionante Theo Hernandes 89 Rafael Guerreiro 89 Tonale 88 Leão 87 Galera Esse time Aqui evoluiu Absurdos Nessa temporada Evoluiu Absurdos E aí A gente vai para a próxima Em busca de manter A hegemonia Sendo que O time já é muito bom Né pessoal Então o que a gente vai fazer Na próxima temporada Vamos trazer um centroavante Né E vamos atrás De um jogador de peso Né galera Então O Ibra vai continuar No nosso elenco É o último ano De contrato dele Mas a gente vai Buscar um novo Camisa 9 Quem será que vai ser Esse jogador Né pessoal Vamos descobrir Bora lá Para a segunda temporada E vamos lá então Meus amigos Porque o Milan Vai com tudo No mercado De transferências Galera Segunda temporada Começando E já começando Com baita Reforço Aqui pra gente Galera Sinceridade pra vocês Eu acompanho Futebol europeu Há muito tempo E um jogador Que eu gosto Muito Eu admiro bastante É o Diogo Jota Pessoal Ele é um atacante Completo Ele é um jogador Centroavante Ele pode jogar Pelos lados E eu acho Que ele é um cara Muito subestimado Pessoal Ele tá Acredito eu Meio que desperdiçado No Liverpool Porque o Liverpool Tem muitos jogadores No ataque Né Eu acho Que ele Em outro clube Da Europa Faria muito sucesso Eu como torcedor Do United Galera Queria ver o Diogo Jota No meu time Porque eu acho ele Um jogador Muito bom Então a gente Contrata ele aqui Pra ser O camisa 9 Do nosso time Na temporada Né pessoal Outros jogadores Que eu tenho interesse Em trazer aqui Pro nosso Milan No futuro É o André Silva E o Ramos Mas eu acho Que o Diogo Jota Aqui pra nossa Camisa 9 Seria o ideal Porque galera O Ibra Aposentou Né Então a gente Teria o Origi E o Giru E sinceridade Não vai dar Né pessoal Então É a única Contratação Que eu vou fazer Pra temporada O time Vai ser O mesmo Né pessoal Eu espero Muita evolução Principalmente Aqui do Simacan Né Vamos ver Se ele vai evoluir As laterais São muito boas Rafael Guerreiro Aqui armando Rafael Leão O Deca O Deca O Deca E o Diogo Jota Vai ser O Camisa 9 Galera E aí tem Várias opções Aqui interessantes No banco de reservas Né Alguns garotos Que voltaram De empréstimo Não vou contratar Mais ninguém Não pessoal Vai ser só O Diogo Jota Comentem aí Quem gosta Do Diogo Jota Deixa aí No campo De comentários Eu posso Estar exagerando Pessoal Mas Na minha opinião Eu acho Ele muito bom Acho que ele Tá meio que Desperdiçado Ali No Liverpool Principalmente Porque eu tenho Uma imagem Muito forte Dele No Wolverhampton E no Wolverhampton Esse cara Jogava demais Galera Ele era muito bom No próprio Liverpool Ele já fez Muitos gols Mas o ataque Do Liverpool A gente sabe Que tem muitas opções Né As vezes Acaba Ele sendo Preterido Mas eu gostaria De ver ele Em outro clube Galera Mas Bora lá Esse aqui vai ser o time Para a temporada A única aquisição É o Diogo Jota Vamos avançar lá Até o final E ver qual vai ser o objetivo Né Nossa missão É tentar manter o trono Aqui na Itália E ir bem Na UEFA Champions League Então Bora lá Vamos lá então Meus amigos Chegando aqui No final da segunda temporada E aí galera E aí O que que será que deu Vamos dar uma conferida Aqui Não vou dar spoiler Dessa vez Pelo calendário Vamos lá Começar pela artilharia É Nossa moral Não tá das melhores É Olha isso Veiga foi o artilheiro Do campeonato Mas Tem O jogador Do nosso time Na artilharia Também Decatellari É Esse belga Vai fazer o nome Aqui com a nossa camisa Pessoal 25 gols Olha isso O Origi Não é possível Que o Origi Jogou mais Que o Diogo Jota Né pessoal Só falta a simulação Fazer isso Né Ele fez 17 Assim como O Rafael Leão Beleza Então Tivemos o artilheiro Do campeonato Vamos ver Qual foi a situação Do campeonato Será que a gente Manteve o trono Mantivemos o trono Nossa Que campanha Pessoal Que campanha Sensacional Olha isso Temporada passada A gente perdeu Só dois jogos E agora A gente perdeu Só três Né 87 Gols Feitos Melhor ataque Disparado E 38 Sofridos Melhor defesa 49 Gols De saldo Sensacional Pessoal Sensacional Essa campanha Bicampeões Consecutivos E aí se for contar O título Da vida real Somos tricampeões Seguidos Né galera Então sensacional Na Itália Que a gente está dominando Juventus foi vice Roma terceiro Lázio quarto Inter de Milão Nossa rival Inter ficou para trás Supercopa Mais um título De Supercopa Para a gente Vencemos o Napoli Bicampeões consecutivamente Da Supercopa A Copa Da Meu Deus Espesia E Elas Verona Na final da Copa E a gente conseguiu A proeza De ser eliminado Para o Espesia E a Juventus Para o Elas Verona Galera Eu não sei Qual vexame Foi maior O que é pior Galera Sair para o Espesia Ou sair para o Elas Verona Quem ia falar Afinal Juventus e Milan Final Elas Verona Espesia Lamentável Então a Copa Dessa vez A gente se deu mal Supercopa da Europa Deu o Inter de Milão Europa Liga Deu o Leipzig Olha só A Conferência Deu o Mônaco Contra o Napoli Vamos ver A Champions Olha isso Galera O Marsella Campeão Da Champions League Olimpique De Marsella Ser campeão Da Champions Essa simulação Do FIFA É trollada Então bora lá Olha o grupo Que a gente passou Que não era fácil E o Borussia Foi lanterna Oitavas de final Olha isso Passamos pelo Barcelona 5x3 no agregado Sensacional 4x2 no Paris Saint-Germain E a gente sai para o Liverpool Meus amigos Olha A gente vinha fazendo Uma baita campanha É pessoal Está faltando Um detalhezinho Para a gente chegar Na Champions Então a Itália A gente já está Tendo um certo domínio A Champions League Está faltando algo a mais O Marsella Eliminou o Chelsea E a gente saiu Para o Liverpool E o Marsella Foi campeão Surpreendente Esse aqui Galera Vamos ver O nosso time Como que está Vamos dar uma olhada Na evolução Meus amigos É E eu esperava Um pouco mais De evolução Do Simacan Pessoal Ele está evoluindo Mas está demorando E o De Cateleire Já bateu 91 de overall Galera Para vocês terem noção Da evolução dele É tão absurda Que ele está com o overall Do Rafael Leão Que começa com o overall Muito mais alto Impressionante Tonale bateu 90 Theo Hernandes Bateu 90 O Bienacer Está ali 86 Galera Que time Que time Que a gente fez Do Milan E aí Está faltando Vamos só fazer uma análise Aqui primeiro Porque aí a gente Analisa O que a gente poderia Melhorar Para buscar A Champions Olha a evolução Desse cara Eu fiz bem Em apostar nele Pessoal Eu até pensei Em trazer aqui Jogadores que eu tinha Em mente Seriam o Guinabre Ou o próprio Coman Que já jogou Aqui na Juventus Mas olha isso Galera Olha o cara 91 O cara ganhou 7 overais Em uma temporada Meus amigos O Rafael Ele está com o mesmo Overal do Rafael Leão E o Origem Está sendo Um baita Reserva Aqui para a gente Do Diogo J Ele jogou Mais do que O Diogo J Ah é porque O Diogo J Está como Segundo atacante Né galera Simulação Trolada Essa do FIFA Então vamos Treinar ele aqui Para ser Centro avante Para ele jogar Ele tem que jogar Rafael Guerreiro 90 de overall 17 assistências Para ele Sensacional Tonale Muito bem O time Fez uma baita Temporada Né pessoal E olha o overall Olha o nível Desse time Galera Manhã 91 Decatellar 91 Rafael Leão 91 Hernandes 90 Tonale 90 Rafael Guerreiro 90 Impressionante Pessoal E aí Está faltando Um detalhe Para a gente Conseguir Ir melhor Na Champions League Essa temporada A gente bateu Semifinal Né galera Vamos lá O time Está muito bom A gente já está Dominando a Itália O que está faltando Que tal A gente juntar A família Hernandes Aqui E a gente trazer O Lucas Hernandes Hein galera Eu acho que seria bom Ele é zagueiro Ele pega também de lateral Mas vamos usar ele como zagueiro Então vamos lá Vamos atrás de um zagueiro Será que a gente Teria um Meio campista De overall Mais alto Que o Benacer Vou tentar buscar também Mas vamos dar moral Para o Benacer Então vou priorizar Só mais um zagueiro Porque o resto do time É muito bom Né pessoal Comentem Gostaram da temporada Bora lá então Avançar para a terceira E vamos agora Ver se a gente consegue Ir melhor na UEFA Champions League Né Então vamos lá Para a terceira temporada Vamos lá meus amigos Terceira temporada Se iniciando E a família Hernandes Deve estar feliz Porque os dois irmãos Vão jogar juntos Né galera Então Chegando aí Para jogar ao lado Do Theo Hernandes O Lucas Hernandes Né galera É um zagueiro francês Também Muito bom Pode jogar Tanto de zagueiro Como de lateral esquerdo Né Então a gente vai ter Uma dupla francesa Ali Todo mundo jogando Em casa Né galera Eu acho que Com esse reforço aqui O nosso time Já fica muito bom Né pessoal Eu estava pensando Em trazer Um meio campista Aqui para compor O nosso banco Né Principalmente para brigar Ali com o Benacer Para ser titular Mas eu acho que A aquisição aqui Do Lucas Hernandes Já dá um bom up De qualidade Aqui no nosso time Né pessoal Porque o Simacan Realmente ele é bom Mas a evolução dele É aquela evolução Demorada Né Outro jogador Que eu esqueci de mostrar Aqui para vocês Foi o Zaniolo Né pessoal Que a gente trouxe ele aqui Eu trouxe ele Para compor o elenco Eu esqueci de mostrar Né Então ele está aqui No nosso banco E aí então A gente vai aqui Com o Hernandes Vai ser o nosso zagueiro Pelo lado esquerdo Vai jogar ao lado Do irmão aqui Né galera Ao lado do Tomori E que time Pessoal Que time Acho que eu não vou Contratar mais ninguém não O time já está interessante O Origi está se mostrando Um baita reserva Né Tem aqui o Simacan O Kalulu O Popega Tem o Adli O Salama Lakers Então acho que está bom Aqui o time Bora lá então Tentar continuar Manter a hegemonia Aqui na Itália E vamos ver Se o nosso time Consegue avançar melhor Na Champions League Né pessoal Na Champions a gente Não está indo legal E aí Gostaram da contratação De Hernandes Vamos fazer os dois irmãos Jogarem juntos Aqui né pessoal Então bora lá Vamos avançar Para o final da temporada E vamos lá galera Vamos lá Let's go Milan Voltei aqui Antes com vocês galera Porque o que eu vi Da simulação aqui Me deixa Extremamente animado galera E o gigante Milan Está de volta A uma final De campeonato europeu Dessa vez conseguimos E galera Os reforços deram certo Porque Vou falar para vocês Vou dar uma voltadinha Aqui só para vocês Terem um spoiler O nosso time galera Fez uma temporada Acredito que foi Muito boa Muito boa mesmo Então vamos começar Aqui pela artilharia Primeiro Artilheiro da Champions Deu o Abraham Vamos ver aqui No campeonato italiano Né Se teve jogador Do nosso time Olha o Abraham A temporada da vida Dele foi artilheiro Da Champions E do campeonato italiano Caramba O artilheiro Do nosso time ali Foi o Diogo J Dessa vez jogando A posição certa Já mostrei para vocês Que a gente está No final da Champions E por que eu voltei Antes né galera Porque a gente vai Jogar aqui né Vamos aproveitar Que chegamos na final Vamos em busca Desse troféu Então olha só A gente passou Na fase de grupos aqui Em primeiro lugar Né Num grupo bem tranquilo Aí olha só Oitavas de final Cadê o nosso time Passamos pelo Frankfurt 4x0 no agregado Quartas de final Clássico italiano A gente elimina a Roma 3x2 no agregado E aí a revanche Contra o Liverpool A gente passa pelo Liverpool 5x2 no agregado E vai ter uma baita final Contra o Manchester City Que temporada hein galera Então vamos lá Começar de baixo Para cima aqui Conference League Olha isso Enquanto a gente leva A gente está né Na final da Champions A nossa rival Apenas na Conference League Pobre Inter de Milão né A Europa League Deu Chelsea Olha só A final inglesa Na Europa League A Champions A gente está na final Supercopa da Europa Deu Marsella Contra o Leipzig Vamos lá para a Itália Galera É Mais uma vez A gente fica pelo caminho Na Copa né E dessa vez Pelo jeito Foi feio né Meu Deus A gente salve para o Brestia Pessoal Que coisa lastimável Saímos para o Brestia Beleza Supercopa A gente venceu O Spesia né Na revanche Contra eles 5x4 E nos pênaltis Olha aí O jogo foi 5x5 Está de sacanagem né Vamos ver Campeonato Italiano Boa Nossa galera Mais um campeonato Se juntar pessoal Os 3 campeonatos As 3 temporadas Que a gente avançou aqui O nosso time Não perdeu Nem 10 jogos Em 3 temporadas Hein meus amigos Que sensacional 95 gols 35 sofridos 60 gols De saldo Galera Surreal 31 vitórias Em 38 jogos Não teve disputa Aqui no Campeonato Italiano Hein galera Reconstrução Muito bem feita Tricampeão Consecutivamente Da Itália E agora sim A gente foi bem Na Champions E a gente vai ter A chance de ganhar Mas antes de jogar Vamos ver o time né Nossa que time Pessoal Rafael Leão 92 Diogo Jota 90 Decatellare 94 De overall Meus amigos Que surreal O Belga Bateu 94 Rafael Guerreiro 92 Tonale 91 O Benacer 87 E aí galera Mostrar aqui Que eu trouxe O Fabinho Para a gente compor O banco né Eu falei que eu ia Contratar só o Hernandes Mas aí eu resolvi Trazer um meio Campista Para a gente ter de peso Aqui Porque se tivesse lesão Ou suspensão Do Benacer né Para a gente ter Um cara de overall Alto E olha o elenco Que a gente fez Galera O banco de reservas Com Simacan Zaniolo Origi O próprio Salamaleikas O Adre Fabinho Pobega Olha esse time Que a gente fez Galera Os torcedores do Milan Estão orgulhosos Acho que deu Para a gente montar Um baita De um elenco Né pessoal Decatellare O Belga Bate 94 De overall Impressionante Em 3 temporadas Diego Jota Bateu os 90 Agora sim Pessoal 29 gols Do nosso centroavante Rafael Leão 20 barra 9 Rafael Guerreiro 10 barra 16 Surreal A temporada Do Rafael Do Rafael Guerreiro Né O Fabinho Aqui Bem demais 10 gols Do brasileiro Que ótimo Theo Hernandes Muito bem Pedro Porro Benacer Todo mundo Fez gol Né galera Até os nossos Defensores E no quesito Overall Olha isso aqui Pessoal Olha isso 1 2 3 4 5 6 7 8 Jogadores Do nosso time Titular Na casa dos 90 Ou mais de overall Os únicos Que não chegaram Nesse patamar Foi o Hernandes O Benacer E o Porro Né Que Timaço Que a gente Fez Torcedores do Milan Estão orgulhosos E agora Para ficar ainda melhor A gente vai jogar Essa final Para testar Esse time Né pessoal Vamos pregar E Haaland De Bruyne Phil Foden Companhia Limitada Mas acredito Que dá para ganhar E eu vou dar moral Para o Fabinho Aqui galera Sinceridade Vamos reforçar O nosso meio Aqui Vamos pôr o Fabinho Para esse jogo Bora lá então Vamos para a final Da UEFA Champions League Vamos lá galera Vamos em busca De mais uma Orelhuda Aqui Milan Sete Títulos Europeu E aí a gente Vem né pessoal De um tricampeonato Consecutivamente Da Itália E agora A gente vai Em busca Da Champions Vamos lá sentir O ritmo Da Champions Vamos Vamos enfrentar Foden Haaland De Bruyne E Companhia Limitada Em busca Desse troféu Né pessoal Sensacional E aí galera Um mosaico Muito bacana Ali do Ronaldinho Que ficou muito top Ficou legal demais Gostei Vamos lá então pessoal Vamos lá Será que vem A oitava taça De Champions Para o Milan É isso que a gente Vai tentar né Vamos ver se a gente consegue Olha o City Olha o City Cruzamento Fica na defesa Dá para sair Contra ataque Desse time Deve ser muito bom Rafael Leão Pediu bola Olha o Hernandes Vem o capitão Bola no Leão Olha o Diogo J Olha o Diogo J Que jogada do Leão Vamos lá Vamos lá Diogo J Por cima Que golaço Que gol surreal Do português Que golaço Galera Do Diogo J Eu falei Eu gosto dele pessoal E olha isso Rafael Leão Deu passe Entre a zaga Galera Olha isso E ele meteu de canhota Meteu de canhota Que golaço O Real do Diogo J Por cima do Ederson Fazer um gol Por cobertura Numa final De UEFA Champions League Tem que ter sangue frio Né galera Sétimo gol Ele na Champions Tá lá 1x0 Para o gigante Milan Opa Pegaram o Fabinho E o Phil Foden E o Phil Foden Tá expulso Phil Foden Está expulso Pessoal Olha isso Ele é Nossa Mas ele foi Só na perna Do Fabinho Olha a chance Do troféu Aparecendo aí Para a gente Ai 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 Olha o Haaland Saiu ali Na escapulida Gol do Manchester City Os caras empatam O jogo Meus amigos Olha isso Galera Que coisa lamentável Uma escapada ali O Haaland Recebe na profundidade Põe na frente Bate E tá tudo igual O jogo Não é possível Pessoal Os caras com um a menos Empatam o jogo Bola no Leão Ali Ele é muito habilidoso Vem bola rolada Olha lá o Tonale Puxou Fabinho Pega bem de fora Bateu pra fora Olha o roubo de bola Vem Rafael Guerreiro Tá passando ali embaixo Abriu no Pedro Porro Olha o Belga Olha o Belga Olha o garoto Vem o Decatelari Na habilidade Parou Rolou Diogo J Pegou fraco Olha a bola Chega o City Que perigo Que perigo A bola desvia Vamos lá Vamos tirar Tomou E afastou Não saiu jogando errado agora Vamos lá Fabinho Vamos tirar Amanhã Salvou O Guira Ah Vai acabar o jogo Vai acabar É pessoal Fim do primeiro tempo O City buscou o empate Mesmo com um a menos Mas vamos lá Que eu acho que dá Pra gente buscar essa vitória Olha o City Olha o City Chega Bola rolada ali Teo Hernandes É gol do Haaland Ai 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 Gol do Manchester City Pessoal Inacreditável Não é possível que os caras Com um a menos Eles vão ganhar o jogo Olha esse Haaland Pessoal Meu Deus do céu Agora um gol de pé direito Agora um gol de pé direito Bola rolada Gol do Manchester City O gol da virada Dos caras 2 a 1 Decatelari volta Olha o City Ai 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 Olha o Haaland Amanhã Salvou Olha lá Olha lá o Tonali Olha o Tonali Recuperou a bola Rafael Leão Tá passando o Jota Olha lá o Theo Hernandes Vem o nosso lateral Dá pra fuzilar Cruzado É gol do Milan É gol do capitão É gol de Theo Hernandes Nossa que sufoco pessoal Que sufoco Nosso lateral teve que sair da defesa Pra decidir lá no ataque Ele bate A bola passa por baixo do Ederson E entra Vamos lá Milan Vamos lá Tem jogo ainda Dá pra buscar essa virada 2 a 2 Que jogaço de bola Olha a bola roubada Ah mas Deu de presente Deu de presente Não 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 Manhã Salva Tira a bola Tira a bola Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Diogo Jota Fez o giro Vamos lá O Belper pediu Bola na frente Pra ele Na habilidade Já puxou bonito Olha o Leão Olha o Leão É isso Theo Hernandes Dominou Vai fuzilar A defesaça do Ederson Que jogo épico Meus amigos Vem escanteio Rafael Guerreiro Recebe Bola ali Olha o Tonale Pediu Bateu Sobrou No Belga Pro gol É gol do Milan É gol da virada É gol de camisa É gol de tradição Dali Milan Explode a torcida italiana Olha só a jogada O Tonale bateu A bola desfiou O Catellari bateu Com a perna Que não é a boa Bateu de prima De direita nela Uma bomba Vencendo o goleiro brasileiro O Ederson Tá lá galera Que final surreal 3x2 Olha o Theo Hernandes Olha o Theo Hernandes Jogada individual Olha ali o Rafael Leão Com espaço Na linha Recebeu Cortou Costurou Nossa Olha isso O Haaland Tá aqui atrás Pra ajudar a defesa Bola recuperada Vamos lá Vamos lá Tem que matar o jogo Nossa O Fabinho passou lotado Vem o Haaland Vamos fazer falta Time O Juiz deu vantagem É a bola ficou Vambora Vambora Lança lá na frente Vem o garoto Na habilidade Ele pede Para Segura ali É liso Ai demorou Mas a bola sobrou Vamos lá Vamos lá Vamos gastar a bola Olha o Pedro Porro Olha lá Olha o De Catellari Dominou Girou Fez o giro Protege Protege Inteligente Vamos segurar a bola Defesa do City Aberta Vem Tonale Ai 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 Ficou sem ângulo Theo Hernandes Segura Prendendo a bola Com espaço Rafael Leão Pra matar o jogo Ederson Prendendo a bola Inteligente Nosso time Vai acabar o jogo Vem Tonale Aí pro escanteio Vamos lá Vamos prender essa bola aqui Rafael Guerreiro Vem bola Dois minutos Ele para Prende Vai na linha de fundo Olha lá Bola no Tonale Vem Rafael Leão Prendeu Ai Perdeu Perdeu Vamos lá Pode acabar Juiz Faz a falta Acaba Acaba Acabou O gigante Está de volta O todo poderoso Milan Está de volta Ao topo Da Europa Está aí pessoal Conseguimos O Milan É campeão europeu Novamente É o seu Oitavo Título De UEFA Champions League Essa camisa Essa camisa Tem tradição Tem nome É a camisa Que entorta Varal Né pessoal Está aí Theo Hernandes Vai levantar A taça Missão Cumprida Galera Gostaram Dos jogadores Vou me despedindo Por aqui Quem é novo No canal Seja muito Bem vindo Né pessoal Muito conteúdo De FIFA Aqui no canal Vídeos de reconstruindo Modo carreira Muito mais E quem já é inscrito Ative as notificações Para não perder Nenhuma novidade Com essa festa Vou ficando por aqui Um abração Falou E fui Fui